Apesar de não ter consequência do primeiro jogo, a forma como a equipa se portou e a forma como os jogadores se misturaram, os novos jogadores também, dá-lhe otimismo e confiança para esta época? Bom dia. Nós quando começámos a época, logo na pré-temporada, tivemos todos nós a tentativa ao máximo de fortalecer o grupo e de perceber que os jogadores que vinham tinham que vir para acrescentar ou para ser úteis ou para se integrarem o mais rápido possível para nos ajudarem a atingir os objetivos. O grupo foi feito na pré-temporada com esse objetivo, onde todos contribuem para aquilo que é o coletivo e a primeira jornada foi um pouco o reflexo disso, portanto, uma equipa que procura valer pelo seu todo, onde todos vão ter oportunidades, todos vão ser importantes nesta caminhada. E foram 4, 5 jogadores que se estrearam com a camisola do Nacional, como é lógico, é sempre um jogo de estreia, até foram mais, acho eu, portanto, tivemos vários jogadores a estrearem-se e tivemos também os jogadores que estavam do ano passado também já habituados à nossa ideia de jogo. Portanto, temos construído isto assim, em conjunto, em grupo, delineando bem os comportamentos que queremos, queremos sempre uma equipa agressiva mentalmente, uma equipa trabalhadora em campo, humilde, porque sabe que tem de certeza as suas dificuldades e tem que continuar a crescer, e muito ambiciosa na forma como quer disputar os 3 pontos com qualquer adversário e quer vencer. Nesse aspecto ficamos satisfeitos, mas a primeira jornada já passou. O presidente Nacional conseguiu construir uma equipa competitiva para esta refeição de jogadores? Assim, nós estamos sempre a avaliar-nos, nós estamos sempre a avaliar-nos, eu penso que o mais importante agora é focar no segundo jogo, isso ao longo do tempo vai-se percebendo cada vez mais o que o Nacional vale, em termos de valores coletivos, individuais, agora, como é lógico, como líder desta equipa, era o que faltava se eu não acreditasse nos meus jogadores e no nosso trabalho, portanto, acredito muito nos meus jogadores, já acreditava antes da primeira jornada, portanto, a primeira jornada vem dar esses indicadores, mas estamos, como eu disse, estamos focados, é o que está feito, está feito, de bom, de mau, de mais ou menos, e agora o interesse é aparecer forte em faro, porque é isso que, o que está feito já não nos dá nada. O que respeitamente deste jogo tem em conta que é uma equipa que também seria agora a primeira liga? É uma equipa que nós conhecemos bem, um treinador que eu conheço bem, o qual tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho também no Farense, e é uma equipa que tem uma estrutura base, também da época passada, e tem alguns jogadores que entraram também. Portanto, penso que são, entre aspas, projetos semelhantes na perspectiva de subiram os dois e estão a tentar reforçar-se para fazer um campeonato tranquilo na primeira liga. O Farense em casa é sempre uma equipa muito forte, apesar do jogo ser em campo neutro, na perspectiva que não é no São Luís, acaba por ser sempre um adversário complicado, uma viagem sempre longa, mas penso que nós estamos a prepararmos, ao longo da semana toda, prepararmos para isso tudo, para as dificuldades, para aquilo que são as características também do adversário, e temos essa crença grande de conseguir, novamente, aparecer muito motivados, muito ambiciosos, muito disponíveis para trabalhar, e à procura da nossa sorte, construir a nossa sorte para conseguir os pontos que queremos, que neste caso é os três pontos, como é lógico, em todos os jogos, entrar para vencer, e este jogo não vai fechir a essa regra. Há alguma profissão que não está aberta em que acha que seja preciso de melhorar o pessoal? Nós estamos, como eu tenho dito, também não vou dizer coisas contrárias, nós, com a avaliação que vamos tendo dos jogos, vamos sempre falando, comunicando, porque até dia 5, tanto há jogadores que podem entrar, como os jogadores que podem sair, está aberto para toda a gente. Portanto, nós estamos atentos sempre, temos as nossas soluções, e vamos vendo, vamos avaliando o que temos, vamos avaliando a resposta dos jogadores, e está sempre, é sempre dinâmica, até dia 5, temos de estar sempre atentos, e perceber se há alguma necessidade ou não. Apoio 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 Amém.